Bom, nós estamos recebendo aqui no canal e também no programa de TV Visão de Mercado o Wagner Moraes, ele que é diretor da Global Consultoria e nós vamos falar aqui alguns assuntos, mas o foco principal da entrevista de hoje com o Wagner é sobre gestão comercial. Wagner, primeiramente, né, muito bem-vindo aqui no programa Visão de Mercado e eu gostaria de iniciar perguntando para você qual que é o papel da área comercial para que uma empresa tenha sucesso. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, obrigado Rogério pelo convite, um abraço aí a todos os seus telespectadores, né. Olha, o papel comercial, da área comercial é estratégico. Infelizmente, algumas empresas investem muito nos seus produtos, nos seus serviços, na tecnologia, investem em pessoal, mas esquecem que a locomotiva, né, como eu costumo dizer, a locomotiva da empresa, de um negócio, é a área comercial. Então, isso significa o quê? Que eu preciso ter uma locomotiva forte, que rode bem, que puxe toda a estrutura da empresa, porque senão a empresa para, né. Nós vimos aí, na época da pandemia, que muitas empresas não tinham uma estrutura comercial forte e aí acabaram sofrendo, né. A locomotiva parou, a empresa para também, né. Então, eu costumo dizer que essa estratégia comercial, né, que mostra que a área comercial está na linha do negócio. Muitas vezes a área comercial está deslocada da linha do negócio e ela não atua eficazmente, né. Então, por exemplo, a área comercial, ela precisa de combustível. Quem é o combustível da área comercial? É a produção. Produção produz para que a área comercial venda, para que a comercial está em contato com o cliente e ofereça aqueles produtos e serviços para o mercado. Então, não ter essa visão estratégica da área comercial não leva a uma empresa ao sucesso. Muito pelo contrário, né. Pode levar ela a fechar. Por quê? Porque realmente a área comercial precisa estar puxando os negócios, puxando a estratégia da empresa para que ela possa realmente ter sucesso. E do que é composto a área comercial, Wagner? É uma ótima pergunta essa, né. Muita gente, quando a gente fala em área comercial, confunde a área comercial com vendas. Vendas é apenas uma parte da área comercial. A área comercial é muito mais abrangente, né. A área comercial, ela é composta do marketing, ela é composta do pré-venda, da venda, propriamente dito, da pós-venda. Então, é uma área que abrange todos esses requisitos aí, todos os setores e ela tem que funcionar muito bem, muito redonda, para que a empresa tenha realmente um sucesso. E é, logicamente, da gestão, né. A gestão de tudo isso, fazer com que essas coisas funcionem de uma forma coordenada e eficaz, vai levar com que, vai fazer com que a empresa possa ter sucesso. Bom, a gente está falando de área comercial, Wagner, de alguns departamentos. Isso, então, se aplica a que tamanho de empresa? A partir de que tamanho? Porque a gente sabe que, geralmente, o MEI é aquela pessoa que está sozinha, ele tem que fazer tudo, né. Para que esta, esse tema, né, esteja aí adequado para que tamanho de empresa? Olha, todo o tamanho. Não importa se você é um, é um MEI, se é uma microempresa, uma pequena empresa, média ou grande. Não importa. A área comercial, ela é estratégica. Então, se você é uma MEI, você é a área comercial da sua empresa. Então, é aquela história que eu falei, o exército de um homem só, né. Então, não adianta. Você tem que fazer. Tem que fazer. Você tem que cuidar do marketing. E isso aconteceu, como eu falei, na pandemia, muitas empresas e pequenas empresas achavam que isso não era necessário para pequena empresa, né. E quando chegou a pandemia, a coisa retraiu, não tinha aí uma visão digital, não estava presente nas mídias digitais, acabou tendo problema, ou até fechando. Então, não importa o tamanho da empresa. Você precisa ter o marketing, se não é você que vai fazer, seu filho, sua filha, algum amigo, você tem que fazer a parte de vendas, você tem que fazer o pós-venda, tem que cuidar do seu cliente, da sua carteira de clientes. Então, não importa o tamanho, tem que ter a visão total do ambiente comercial, né, desse cenário. E aí você vai ter sucesso. Por quê? Porque mesmo sendo uma coisa restrita a você, você sabe o que tem que fazer e vai dar um jeito que as coisas aconteçam. Nós temos muitas empresas especializadas em softwares, né, para a área comercial. E dentro dessas empresas, eles focam muito com relação ao software do CRM. Como que você vê a importância, né, do CRM para a gestão comercial de uma empresa, Wagner? O CRM é um software fundamental para uma empresa que quer se organizar nessa área comercial. E eu falo assim, também volta a história do tamanho da empresa, né. Não importa se você vai fazer um CRM, ter um CRM que é uma planilha de Excel, ou se você vai contratar um software para fazer toda essa gestão, o CRM é muito importante. O que é o CRM? É um, vamos dizer assim, uma metodologia de gestão do relacionamento com clientes. Então, o CRM, e aí tem as plataformas digitais, né, tecnologia, que ajudam a fazer isso. Você pode fazer a gestão do seu relacionamento com o cliente de uma forma bem simples. Não precisa ter um software. Mas, geralmente, tem software, inclusive, gratuitos, que te ajudam nesse processo. Você vai ter uma visão estratégica. Por quê? Porque todas as informações da sua clientela vão estar lá. Então, você vai poder fazer a gestão de quem é, onde é, quanto ele compra, a cadência de compra, enfim, quais os produtos que ele compra. Também vai fazer a gestão de vendas, porque você vai ter informação do seu ticket médio, do seu vendedor, se você está prospectando muito ou pouco, qual o nível de vendas e quem está vendendo, que produto está vendendo mais. Também vai ter uma gestão das atividades, das tarefas da sua área comercial. Vai estar tudo lá concentrado, né? Se teve contato, se teve visita, qual foi as informações que o cliente mandou. E também vai poder fazer o trabalho de relacionamento, né? Através dessas informações todas, você vai poder fazer comunicação com o cliente mais efetivo. Você vai poder fazer promoções. Com a estratégia de você saber que tipo de promoção você vai fazer para cada segmento de cliente. Você vai poder falar com o cliente de uma forma mais assertiva. Então, o CRM é uma ferramenta fundamental. Só que, como todo sistema, ele é burro, né? Ou seja, precisa ser alimentado, precisa ser trabalhado. E muitas empresas acabam desistindo de usar o CRM, começam a usar e às vezes desistem. Por quê? Porque não usam as informações. Então, por exemplo, o vendedor tem que gastar tempo ali para alimentar o CRM, de lançar ali as informações que ele vai colhendo, né? De vendas, de atividades. E aí, essas informações não são trabalhadas e não são devolvidas para a equipe de uma forma assertiva, né? Então, o vendedor acaba achando que aquilo é uma perda de tempo. Então, cabe muito ao gestor, né? Quem está conduzindo o processo de vendas, fazer todo esse trabalho de trabalho em cima dessas informações para que essas informações voltem mastigadas e gerem realmente resultados. Aí, o CRM vai ser uma ferramenta útil para todos. E quais seriam os principais indicadores da área comercial? Olha, nós temos indicadores estratégicos da área comercial, né? São os indicadores de vendas, a margem, a rentabilidade do negócio. E temos indicadores operacionais, por exemplo, como eu já falei aqui, o ticket médio, a taxa de conversão, a quantidade de prospecção, vamos dizer assim, a quantidade de visitas que devem ter sido feitas e foram feitas. Então, são indicadores mais operacionais. E esses indicadores são muito importantes, né? Por que tem aquele velho ditado que diz assim, quem não mede não gerencia, né? E aí, entra e volta ao CRM, né? Você pode ter um CRM bem simples, uma planilha de Excel que você pode jogar ali todas as informações e filtrar. Ou ter um software. Mas o importante é que você tenha indicadores para medir a sua qualidade do seu time comercial, da sua operação comercial. Então, você colocou lá no início do mês que você tem que ter um valor de vendas X. Então, você vai ao longo do tempo medindo para ver se esse está chegando, né? Qual o parâmetro que você tem para saber se você vai chegar lá no final do mês com as vendas. Então, tem que ter um indicador, tem que medir. E você tem falado aí, então, sobre meta mínima, meta máxima. Então, nesse caso, fale um pouco mais sobre isso daí. Porque quem não coloca uma meta nunca chega ao seu objetivo. É, essa é a história da meta mínima e máxima, né? Eu tenho colocado isso para os meus clientes. E quem está pegando isso tem realmente feito uma revolução nas vendas. Por quê? Muitas empresas, aliás, todas as empresas, elas calculam a meta com base em alguns parâmetros. Sua necessidade, por exemplo, das despesas correntes, dos impostos, da remuneração do acionista, dos investimentos que quer ter. E aí, ela forma, olha, ao longo do ano eu preciso ganhar tanto, eu preciso faturar tanto, vender tanto. E ao longo dos meses eu divido isso por mês. E isso aí é a meta mínima. É aquilo que é o mínimo que a empresa precisa para justificar a sua operação. E aí, o que acontece? Passa esse valor para o vendedor. O vendedor divide lá pela quantidade de vendedores, sei lá como é que faz. Cada um mantém o seu jeito. E aí, sai para a venda. E o vendedor passa o mês, chega no final do mês, ele simplesmente ou bateu a meta ou não bateu. Se ele não bateu, ele é repreendido. Se ele bateu, em muitas empresas, ele é premiado. E aí que eu falo, olha, meta mínima não tem prêmio. Meta mínima é obrigação do vendedor. A empresa precisa daquele valor mínimo para sobreviver. Então, meta mínima não deve ser premiado. E o que é premiado? Aí, a gente fala da meta máxima. Meta máxima é uma fórmula, viu, Rogério? E quem nos assiste aqui. É uma fórmula. É uma fórmula que é composta de três variáveis. Prospecção vezes taxa de conversão vezes ticket médio. Isso aí dá a meta máxima. Então, o que eu faço? Eu trabalho com essas variáveis. Eu tenho lá uma equipe, por exemplo, que converte em 50%. Tem uma taxa de... Tem um ticket médio de mil reais. Aonde eu vou trabalhar? Eu vou ver quanto que eu preciso. Eu quero uma meta máxima de... A minha meta mínima é de 50 mil reais. Eu quero que ela chegue em 100 mil reais. O que eu faço? Eu vou trabalhar nessa fórmula. Então, se eu tenho hoje uma taxa de conversão X e um ticket médio Y, onde eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar na prospecção. Quanto mais ela prospectar, mais ela vai vender. Por quê? Porque a taxa de conversão e o ticket médio está fixo. Eu já tenho isso na minha história. Eu vejo o meu histórico e falo assim, olha, essa é a taxa de conversão da minha equipe e esse é o ticket médio que eu costumo vender. Então, onde eu vou trabalhar, vou fazer a minha equipe visitar mais. Prospectar mais. Aí, eu tenho, por exemplo, eu vou chamar alguém para ajudar a melhorar, vou fazer uma campanha para melhorar o ticket médio. Eu vou melhorar o meu produto, vou aumentar o valor do meu produto, eu vou agregar valor ao meu produto, aos meus serviços, para aumentar o ticket médio. O que eu faço? Eu estou aumentando o meu resultado. Por quê? Porque eu aumentei a prospecção e estou aumentando o meu ticket médio. Então, consequentemente, eu vou aumentar a minha meta, o valor que eu vou ter de resultado. E aí, o que eu faço? Eu treino melhor meus clientes, meus vendedores, eu ensino eles a fecharem melhores negócios, eu aumento a taxa de conversão. E aí, o que acontece? A minha meta vai lá, o meu resultado vai lá para cima. Então, eu trabalho com essas variáveis. Então, eu tenho clientes que em um mês conseguiram aumentar em 30%, 40% as suas vendas. Por quê? Porque simplesmente viram essa forma. Poxa vida, eu, na minha história aqui, a minha equipe tem uma taxa de conversão de tanto, meu ticket médio hoje é tanto. Poxa vida, então, se eu aumentar, fazer eles prospectarem mais, é matemática de armazém, é fórmula básica. Porque, né, eles vão aumentar o resultado, né? Então, e aí foram trabalhando também as outras variáveis dessa forma e hoje estão colhendo ótimos resultados. Então, você aí que está nos assistindo, faça isso. Não se contente com a meta mínima. Busque a sua meta máxima e premie pela meta máxima. Ou no intervalo, eu tenho clientes que estão fazendo assim, né? Não ganha nada com meta, a meta ganha, você ganha comissão se você bate meta. Aí você passou acima da meta mínima, você já começa a ganhar e acima, e quando chegar na meta máxima, ganha um bônus maior. É isso aí. É, o que a gente vê muito também, né, que a pessoa, como você disse, né, vai, se contenta com um pouco, né? Ah, hoje eu vim de x, eu não preciso fazer mais nada o mês todo, né? Porque ela se contenta que é aqui e lá e não acredita, né, na mentalidade dela. Ela não acredita que pode alcançar mais objetivos. E falando com esse assunto, então, qual seria, né, pra gente estar finalizando já, o segredo para uma gestão comercial bem sucedida, Wagner? Olha, não só na gestão comercial, mas pra qualquer gestão, mas principalmente na gestão comercial, eu também gosto muito de fórmulas, né? Eu sou engenheiro de formação, então gosto de fórmulas, né? O resultado também é uma fórmula, né? Na parte conceitual, vamos dizer assim, da gestão. Resultado é consequência, a palavra já diz, resultado. Muitas vezes, até a gente vê, até nessas, em anúncios de emprego, né, pra gestores e comerciais, tá lá assim, foco e resultado. Então, uma das exigências que a empresa faz pra contratar o profissional é que ele tenha foco e resultado. Eu vejo isso um grande erro. Por quê? Resultado é consequência. Consequência do quê? Gestão de pessoas mais gestão de processos. Gestão de pessoas mais gestão de processos é igual a resultado. Então, se você quer ter um resultado, e aí é consequência, que eu sempre falo, venda não é causa, venda é consequência. Você faz uma boa gestão da sua equipe e tem um processo comercial muito bem afinado e alinhado, você vai ter resultado. É consequência. O seu cliente vai comprar de você, porque você trabalha bem o atendimento, né, o processo de atendimento, o processo de pré-venda, processo de pós-venda, de venda, processo de pós-venda, o seu cliente vai comprar e é consequência. A sua equipe sabe bem lidar com todos esses processos, tá afinada, tá capacitada, tá motivada pra atender bem, pra fazer uma boa venda, pra fazer o pós-venda. Vai sair lá na frente, vai sair dinheiro, vai sair venda, vai sair o cliente satisfeito. Então, o grande segredo, e eu falo aqui pra quem tá nos escutando, o grande segredo de uma gestão comercial de sucesso eficaz é gestão de pessoas, mas gestão de processo. Tem gente que tá lá assim, venda, 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 não é sustentável. Eu vejo muitas empresas que o processo, que o número de vendas é uma montanha russa. Por quê? Porque vive só como venda, 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 não investe nas pessoas, não investe nos processos. Então, o negócio fica estilando. Um mês vende, outro mês não vende, por quê? Porque vende é o sabor do mercado, o sabor das ondas, né. Então, o grande segredo é esse. Faça bem a gestão de pessoas, faça bem a gestão dos processos e os resultados vão acontecer. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Visão de Mercado, Wagner, pra gente aí finalizar toda essa expertise sua, né, que você passou aqui para os nossos técnicos espectadores. Os empresários que estão assistindo têm a possibilidade, né, de se aprofundar mais através da Global Consultoria. Quale um pouquinho, né, o que seria a Global e como que as pessoas podem chegar através, né, dos seus contatos para conhecer mais e estar aí vendendo mais e tendo organização nas suas empresas. A Global Consultoria é uma empresa que já vai completar agora 22 anos de existência. Agora em agosto, completa 22 anos de existência. Nós trabalhamos em três pilares, né, da parte organizacional, né, processo, procedimentos, eficiência organizacional. No outro pilar que é a área de negócios, né, gestão de negócios, que entra essa parte comercial, treinamentos, palestras. E na área de gestão de ativos, que nós também trabalhamos na área de gestão de manutenção, gestão de segurança, gestão de serviços. E, para você fazer contato conosco, é bem simples. Ou através do telefone 14 99 129 25 24, ou você acessa o nosso site, www.globalconsultorias.com.br, e lá você vai encontrar um pouco sobre a nossa história, o nosso trabalho, e os canais de contato com a nossa empresa. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levening Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Bredas Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo o futuro Life Empresas Com a sua empresa sempre Gávea Pousada Dias incríveis esperam por você Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Perutti Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberlei Rocha Contábil Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Estúdio Estética Automotiva Som e acessórios em geral Frango de grife Aqui o sabor é melhor do que o cheiro Ótica Férez Que lindos seus olhos aqui C&M Corretora de Seguros Seguro só com o corretor de seguros Dudu Aqua Center A escola da família Vidraçaria Amazonas Vidrada em você